Pessoal do Youtube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Vitor Goredo Pessoal, no vídeo passado eu tinha passado aqui, parado, né, na trilha, no meio da trilha que passa por três cidades E eu parei aqui, falta apenas 25 km pra mim completar Eu tinha dito pra vocês que eu ia conseguir completar essa trilha Fosse... fosse em chuva, em sol, e mano, eu tô debaixo de sol, cara E eu prometi pra mim mesmo que eu ia vencer essa trilha E eu... só falta 25 km pra mim chegar em casa, mano E cara, tá formando uma chuva e eu tenho que chegar em casa antes disso, mano Pra quem não sabe, eu moro no centro de uma cidade, é 30km longe daqui Só que, basicamente, eu nem conto esses 5 km aí Eu conto por 25, porque eu ando muito rápido, rapaziada Então, é isso, mano E cara, pra você que tá começando ciclismo, não faz isso não, tá? Eu já ando de bike há um ano inteirinho, assim, rodando só em ciclismo, rapaziada Há um ano, mano, então, cara, eu tenho um físico bom já Meu físico já é considerável bom pra essas atividades Se você não é acostumado, mano, não faça, tá? Não faça, porque é bom pra sua saúde É bom você reconhecer os seus limites Se você quer fazer, vai treinando, começa de 5km Começa, nem se for 4km ou 3, mano Começa, só começa, tá? Vai de boa, vai treinando, uma, duas, até... Num seis meses ali, você já consegue Ir de uma cidade, voltar pra outra Você já consegue rodar uns 50km de boa, mano Eu, cara, eu já rodei km pra caramba com essa bike aqui Essa bike é rodadinha pra cacete, mano Mas, cara, é coisa da vida, né, mano? A gente arruma, quebra, arruma de novo e já era E, mano, se vocês gostam desse tipo de vídeo, mano Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações Pra você não perder nenhuma notificação Ou de vídeo novo no canal, meus amigos Vambora Só, e pra quem fala que é perigoso, mano Eu não acho, tá? É... a guarda acabou de passar ali, ó Ela sempre passa E, mano, não é perigoso, tá? É uma trilha de boa, tranquilo É só você tomar cuidado, né, mano? Você tem que andar esperto, né, rapaziada? Você não pode andar bobeando também, né, mano? Então, rapaziada, é super de boa, mano Olha aí, ó Local bonito, a guarda é lá na frente Ela acabou de passar Ela sempre faz ronda Desde quando eu morava aqui, mano Passava de madrugada os caras aqui E é isso, galera É... basicamente é isso, mano A gente vai continuar a trilha E vambora, mano Você tá doido Vamos lá, galera Tacar o capacetinho aqui Nunca ando sem capacete, tá bom? É... Eu já caí bastantes vezes, mano E, cara, das vezes que eu caí, mano Graças a Deus Eu nunca bati a cabeça no chão Porque, cara, você bater a cabeça no chão Dependendo da queda, mano Você morre, tá? É... Essa é a realidade Me desculpa tacar a realidade na cara Assim, não é querendo ser grosso E nem antipático Mas é... É... Essa é a realidade Se você bater a cabeça Né... Numas pedras dessa daqui, mano Você pode morrer, cara No meio de nada, cara Então não vai fazer essas bostas, não, cara Por favor Usa equipamento aí, ó Aqui Tô de luva Tô de tênis Eu só não tô de calça e camisa comprida Porque tá muito calor, tá? Mas eu tô de capacete Tô com óculos Tô com a máscara Por causa da poeira Enfim Vamos lá, né, pessoal? Rapaz, vambora Olha o sol, ó Mas vambora Eita Ah, bichinha Você tá pedindo arrego, é? Rapaz, a bike tá pedindo arrego É Eu acho que a gente evoluiu Num nível muito acima da bike já Esse daqui é só uma cobra? Bora ter suado nisso Ai, ai Você tá doido, gurizada? O trem aqui é doido Só que não é mais doido Do que o doido, mano Entendeu? Não tem esse povo aí? Que vive falando? Ah Mas o bagulho é doido Não é mais doido Do que o bagulho, cara Não tem esse povo aí Não tem esse povo aí O que o doido Não tem esse povo aí É Tchau, tchau.